Vai, vai, vai E essa aqui ela gravou quando tinha nove anilhas, olha Vai, vai Letícia Rocha Alô, Alex Invernizado Alô, meu amigo Sofia Alpinho Pergunto por que me deixou sozinha, amor O que diz pra merecer, amor Eu sei que você sou a menina, não sou O brinquedo é pra você Pergunto por que me deixou sozinha, amor O que diz pra merecer, amor O brinquedo é pra você O que diz pra quem eu sou Se não sou a menina, só me libera Não insista pra viver o seu amor O que diz pra quem eu sou Se não sou a menina, só me libera Não insista pra viver o seu amor Me libera, não insista pra viver o seu amor Vai, vai, vai Um abração especial Meu amigo Ricardo Multimídia O maior mídia de festa do estado do Pará Alô, Ricardo Meu amigo Rondi Selma Lemos Galera da banda Xenave, peso com a G O que é isso de ser? O que é isso de ser? Não insista pra viver o seu amor A América verde O que é isso de ser? O que é isso de ser? O que é isso de ser? Obrigado.